Pessoal da Tribuna do Paraná, tudo bem com vocês? Gustavo Marques e... Kate. A Kate é um sucesso na internet. Mas não somente na internet, na vida real. Puxando, ó, carrinhos, reciclagem. Reciclagem é vida. Reciclagem é pensar no ser humano. Reciclagem é ajudar famílias que precisam, naturalmente, do sustento. Como começou como catadora de reciclagens? Ah, eu trabalho na associação desde sempre. Minha mãe, ela começou a trabalhar lá quando eu tinha 4 anos. Então, desde os 4 anos eu acompanho ela. Porém, com 18 eu comecei a ser oficialmente associada. Então, eu comecei a trabalhar por conta própria. Aham. Então, quer dizer, aos 18 você entra, hoje você está com quanto? Hoje eu estou com 25. 25. E assim, como que é a realidade? Você vê, eu estou puxando junto contigo. O carrinho está cheio, mas em dias de sol, chuva hoje está garoando aqui em Curitiba. Não é fácil ir sozinha também, né? É, não é fácil. Eu prefiro, na verdade, a chuva do que o sol, que a chuva dá uma refrescadinha. O sol não, você passa mal, desidrata. É uma coisa mais difícil. Ei, me conte o seguinte. Claro, sucesso da internet. E fica essa expectativa. Vai chegar a um milhão? Ai, eu quero. Eu não sou indivídua, sabe? Poder chegar a um milhão e levar o trabalho dos catadores nas redes sociais. Aham. É, falada dos catadores. É, fala-se assim, ah, agora está famosa, está ganhando bem. Não está tão fácil assim, né? Não, porque as redes sociais, elas consideram a resclagem como uma atividade perigosa. Então, os grandes lugares onde dão dinheiro de TikTok, ele tira uma netização de boa parte dos meus vídeos. Aham. Por causa dos capos, das agulhas, do peso. Então, eu acabo perdendo uma netização de boa parte dos vídeos, quase todos. Quase todos. E assim, muitas críticas, não é verdade? Muitas, muitas. E eu recebo um hate absurdo por nada, basicamente. Só por me arrumar. Porque as pessoas, elas têm uma visão muito preconceituosa, boa parte das pessoas, de que catador tem que ser sujo, tem que ser desarrumado. Então, quando eles veem uma pessoa arrumada, eles metem a roupa. Caramba. E aí, você vê, carro passa, cachorro, tudo acontece na rua. Tudo. Qual foi a parte mais complicada que você já vivenciou, além de cortes que você tem no braço, tem na mão também, né? É, acho que o mais difícil da rua são os cachorros. Porque, tipo assim, tem muita gente que solta os cachorros para atacar a gente. Então, às vezes, a gente está passando, eles pegam lá para o portão e soltam aquele cachorro com o big de grandão em cima da gente. E eles mordem a gente, ó, mas é bem difícil, não é verdade. Acho que o maior dificuldade que eu tô dando é os cachorros. Então, tá bom, gente. A gente vai se despedindo aqui na tribuna. Ó, figuraça, gente boa, coração espetacular, trabalha com a mãe, exemplo para Curitiba, para todo o Brasil. Por que não dizer, para todo mundo. Agora vou eu levar isso aqui, ó, no MUC. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Tá? Ai, obrigada, Tom. Ai, boa sorte. Eu tô cansada, pode ir. Mostra a realidade. Alô, alô, alô. Oi, 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 oi. Bom dia. É, a realidade. Ali, ué. Você vê, para fechar rapidamente. Assim, tá pesado. Na rua, você vê que eu já bombeei, o bombeou. O carro já tô na contramão, inclusive. Não é fácil. Parabéns a todos que fazem esse serviço de qualidade, que ajudam a nossa Curitiba, que ajuda o nosso país. Valeu, pessoal. E aí, oi. shipwittera. E aí, oi.